Bom dia, vamos para a previsão de terça-feira, dia 25. Ondas de no mínimo 1 metro e no máximo a 1 metro e meio. Vai ficar assim, mínimo 1 metro, máximo 1 metro e meio. Ondulação de sudeste, período de 10 segundos. Temperatura da água em torno de 22 graus, 21, 22. Aconselho é ficar dentro da água, tá mais quente do que lá de fora. A maré alta será às 6h40, 0,80. A maré baixa às 14h30, 0,20. Pressão atmosférica 1022, lua de quarto crescente com 45% de iluminação. Tá começando a melhorar essa lua, né meu filho? E baixa atividade de peixe, ok? O tempo será parcialmente nubrado, sol querendo sair entre muitas nuvens, aquele tempo meio fusco-fusco. Pequena possibilidade de chuva somente à noite, em alguns pontos ao lado do Rio de Janeiro. O vento será sul pela manhã fraco, mas vai dar uma leve soprada, mais tranquilo, dá pra pescar. E à tarde o sudoeste moderado. Forte abraço, uma ótima terça-feira. Forte abraço, uma ótima terça-feira.